Botei o noventragem uma outra vez Então vamos lá Fui pra não te esquecer Cometi loucuras Mas não quero te perder Uma vez você me quis E tudo pode acabar Mas não vou te esquecer Talvez um outro dia Procuro voer Uma outra noite Uma outra vez Os olhos E os seus olhos Nos seus olhos Nos seus olhos Eu me lembro De tudo o que fizemos Eu me perdi a do simples olhar Noite que tudo estava certo Eu e você Ninguém vai interferir Apenas diga Se você Acreditava Em nós Talvez um outro dia Procuro voer De tudo o que fizemos Uma outra noite Uma outra vez Os seus olhos Nos seus olhos Nos seus olhos Nos seus olhos Talvez um outro dia Procuro voer Procuro voer Procuro voer Nos seus olhos Nos seus olhos Dos seus olhos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.